Oi meus amores, voltei com mais um vídeo pra vocês e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo do nosso VEDO Mais um especial de maquiagem artística para o Halloween E hoje, gente, é um vídeo muito especial Porque eu recebo muitos comentários de pessoas falando Cá, aqui na minha cidade eu não acho os materiais que você usa Cá, como é que eu posso reproduzir as suas maquiagens artísticas se eu não tenho os materiais necessários? Resolvi o problema de vocês e fiz essa maquiagem artística somente com produtos caseiros, gente Isso mesmo, somente com produtinhos que você tem em casa Nada especial, nada aqui que eu usei é voltado especialmente pra maquiagem artística Eu tenho certeza que vocês vão conseguir reproduzir Na verdade, eu já fiz esse tutorial faz muito tempo O primeiro tutorial aqui do canal foi exatamente essa técnica Mas como eu sei que muita gente acompanha meu trabalho não faz tanto tempo Ou se você viu aquele vídeo, essa maquiagem é com a mesma técnica, mas tá reformulada Dessa vez eu fiz na bochecha, mas vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês E fazer em qualquer parte do corpo, pode ser outro tipo de ferimento Enfim, gente, a técnica é muito bacana e eu tenho certeza que vocês vão amar Então se você já gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra mim Porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente que não tem os materiais específicos A reproduzir em tutoriais de maquiagem artística Se você tá acompanhando o VEDO, tá acompanhando o especial de Halloween, mas ainda não se inscreveu aqui no canal Clica nesse botãozinho que eu vou deixar pra você aqui Que você já vai fazer parte da nossa família Tá? E não esquece também de deixar seu comentário que pra mim é muito importante Eu fico muito feliz em ler Então sem muita enrolação, vambora pro vídeo que eu vou ensinar o passo a passo Como que eu fiz essa maquiagem artística só com mente com produtinhos caseiros Bom, meus amores, então vambora começar o tutorial Pra começo de conversa, o primeiro material que nós vamos usar, que a gente tem em casa é E que muita gente me pergunta quando eu faço maquiagem com lado Que as pessoas ficam perguntando Cara, posso trocar por cola de escola? E eu sempre respondo que não, mas hoje sim, nós vamos usar cola de escola Eu sei que muita gente vai falar assim, não faz mal pra pele E não, gente, ela não faz tão mal pra pele assim quanto dizem não É só você procurar uma cola de escola não tóxica, tá? É... não vai agredir a sua pele, enfim Então eu vou aplicar essa cola onde eu quero fazer essa ferida, tá? Com a cola, eu já vou dando mais ou menos o tamanho que eu quero dessa ferida Então assim, onde você aplicar a cola vai ser onde vai ser feito o seu ferimento Apliquei a cola, ó, vocês conseguem ver aí brilhando Segundo material necessário pra essa maquiagem que esse com certeza você tem em casa é Papel higiênico, isso mesmo Eu vou pegar pedacinhos de papel higiênico Se for duplo o seu papel higiênico como é o meu, você tira, tá? Não deixa ele duplo não Você retira as duas camadinhas dele Ó, o meu é duplo, então eu vou retirar Vou ficar só com uma camadinha, ó E aí eu vou aplicar aqui em cima Vou dar uma pressionadinha E aí, ó, automaticamente vocês já vão ver aonde tem cola Vou esperar secar um pouquinho E aí, ó, você vai vir agora, depois de sequinho, você vai vir puxando E automaticamente só vai grudar o papel onde você passou a cola Mais uma camada de cola E mais uma camada de papel Eu vou fazer isso mais ou menos umas cinco vezes Cola papel, cola papel, cola papel Bom, depois de cinco camadas de papel e cola Eu finalizei com cola pra fazer uma camada aqui por cima Feito isso, agora é hora de igualar esse tom de pele E tirar esse branco do papel Nessa hora eu recomendo que você utilize uma base de alta cobertura, tá? Se você for menino, pede aí a base da sua mãe, enfim Então eu vou cobrindo esse papel Depois de aplicar a base, eu vim com uma esponjinha assim de queijinho Dando umas batidinhas, tá? Com base também Por quê? Porque assenta ainda mais esse papel higiênico na pele, ó E também ajuda a colar bem aqui as beiradinhas pra não ficar diferente E a base também eu não passo só em cima do papel Eu vou levando ela pra minha pele Pra mesclar melhor o tom Agora eu vou vir com pó de alta cobertura Você pode usar o pó que você tiver em casa Se você não tiver de alta cobertura, ok Mas tenta utilizar o pó com maior cobertura que você tem Eu também vou usar um da MAC Que ele é uma base em pó Porque ele vai ajudar também a disfarçar ainda mais Feito isso, agora é hora de abrir nossa ferida Vou vir com uma pinça E com muito cuidado Eu vou começar a descolar a parte do meio aqui, ó Do papel higiênico E vou começar a abrir aqui o meio Até ficar a ferida do tamanho que eu desejo Bom, meus amores Então agora eu abri, ó Já o tamanho da ferida que eu quero E eu deixo o papel assim, ó Bem arrebitadinho pra fora mesmo Pra dar essa impressão mesmo de pele aberta Agora para colorir nós vamos usar o que? Batom Isso mesmo, vou utilizar batom vermelho Esse daqui é da Slug, ó A Slug tá aí com seus batons Mas você pode utilizar qualquer vermelho que você tenha em casa Eu vou vir com um pincelzinho assim, ó Vou pegar o batom vermelho e vou começar a aplicar dentro da ferida todinha Batom vermelho aplicado, agora é hora de dar profundidade pra essa ferida Pra isso, hoje eu vou utilizar uma sombra preta Eu vou utilizar essa daqui da minha paleta Pode utilizar qualquer sombra preta aí que você tenha Vou pegar com um pincelzinho assim E vou aplicar assim, ó Em volta Pra dar profundidade Agora que eu já dei a profundidade que eu queria, ó Eu passei a sombra e esfumei um pouco Eu quero dar textura pra essa ferida Então eu não quero que ela fique assim, completamente lisinha O que que eu vou fazer? Eu vou novamente aplicar a cola descola Só que agora por dentro da ferida toda Em cima desses coloridos que nós fizemos mesmo Não tem problema Tô aplicando com o dedo mesmo Pra ficar bem facinho E aí agora eu vou vir com algodão Isso mesmo, gente Eu vou pegar o algodãozinho assim, ó Vou desfiar e vou começar a aplicar aqui dentro Colando nessa cola Pra dar um pouco de textura E esse ferimento não ficar tão lisinho Feito isso, é hora de aplicar o nosso sangue O nosso sangue caseiro também Que eu já devo ter ensinado pra vocês aqui no canal E se ainda não saiu esse vídeo de sangue caseiro Relaxa que nesse vedo vai sair, tá? Então eu vou ensinar se eu ainda não ensinei E aí agora é hora de aplicar o sangue Eu vou aplicar por cima desse algodão mesmo Com um pincelzinho eu vou aplicando ele aqui dentro Com esse pincelzinho também eu vou dar uma sujadinha aqui nas bordas E como vocês já sabem que eu amo fazer Eu vou espirrar sangue Então com um pincel de escovinha também Pra disfarçar esse papel higiênico Eu vou espirrar sangue, ó Vou botar bem aqui que eu não coloquei E eu vou espirrar sangue com ele também E tá pronto, meus amores Espirrei sangue em volta Porque vocês sabem que eu gosto de um sangue, né? Mas se você não gosta de espirrar sangue em volta Não precisa, pode pular essa parte Mas eu acho que é bem importante pra disfarçar o papel higiênico Eu acho que deixa mais real a maquiagem, ó E ficou assim Bom, meus amores A maquiagem de hoje está finalizada Eu espero muito que vocês tenham curtido Eu fiz esse tutorial com muito carinho Na verdade eu refiz, né? Fiz uma nova versão do tutorial que a gente já conhece O resultado final eu achei incrível Então se você não tiver os materiais em casa Você já vai poder fazer essa maquiagem artística Adaptem aí pra parte do corpo que vocês quiserem Usem e abusem da criatividade de vocês Utilizem essa técnica de formas diferentes Em partes diferentes, enfim Espero muito que vocês tenham curtido Se você curtiu muito esse vídeo Se você gostou de saber como você pode fazer uma maquiagem artística caseira Clica muito em gostei aqui embaixo Pra ajudar a divulgar meu trabalho Envia esse vídeo pros seus amigos e amigas Que gostam também de maquiagem artística Mas que não tem o material Então fala pra ele, amigo Amiga, eu resolvi seus problemas Porque a Ká ensinou tudo lá no canal dela Tá bom? Não esquece de sair do vídeo antes De se inscrever aqui no canal E de deixar seu comentário aqui embaixo Um super beijo no coração de todo mundo E até amanhã no próximo vídeo Beijo